VT girando, 5, 4, 3, 2, 1 Espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida nesse dia E hoje no Antenados na Geral, um Antenados bem especial Estamos no final do ano e queremos tratar de um sentido que hoje o mundo inteiro vai comemorar essa data Nós queremos então entender o verdadeiro sentido do Natal Que fala sobre o nascimento de Jesus Para participar desse tema tão importante, tão pertinente ao período que a gente está vivendo Nesse mês de dezembro, eu convido ele, que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel e advogado César de Andrade Seja bem-vindo mais uma vez Agradeço a você, Pablo, estar aqui de novo com você, telespectador E com essa turma aqui Então, na hora que a gente chega a esse objetivo Tema importante, atual, obviamente Quem sabe a gente ajuda um pouquinho aí Obrigado E ele também, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz É teólogo e músico, Del Cordeiro Seja bem-vindo Prazer estar aqui de novo, Pablo E muito bom poder falar de Jesus, né? Falar de Natal, falar de Jesus Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante Tudo bem, meu querido? Uma alegria voltar aqui junto com nossos amigos pastores Espero poder contribuir com o tema tão importante, Natal, Jesus Cristo Tentar desmistificar essa questão do Natal com o comércio Vamos ver o que o Espírito Santo tem pra nós E ele também, que é líder do Projeto Tempo é agora, Michael Lima Mais uma vez, obrigado pelo carinho e que o Espírito Santo nos conduza Amém, vamos lá então A abordagem diz o seguinte O Natal tornou-se grande fonte de comércio E a imagem do bom velhinho Uma bela jogada de marketing Aos poucos foi se perdendo E a essência desta data que escolhemos para lembrar Do nascimento do nosso Salvador Jesus Hoje, perdão, hoje, neste antenado Nós vamos falar então sobre esse tema que é fundamental O verdadeiro sentido real, sentido do Natal Pastores, Natal tem a ver com Papai Noel mesmo? Ou com Jesus? Como é que a gente pode discernir esse tema tão fundamental Que ao longo de quantos anos, mais ou menos? Quase, vamos dizer, do século III pra cá em diante Que surgiu, quando é que foi criada essa data? Porque Jesus não pediu pra comemorar o aniversário dele, né? Às vezes, tu não vê Jesus pedindo pra comemorar o nascimento Aliás, não sabemos exatamente a data certa do nascimento de Jesus Por que que o Natal é em dezembro? Quem pode responder essa pergunta? Por que que o Natal é em dezembro? Se Jesus, praticamente, historicamente, não nasceu em dezembro, né? Como é que a gente pode interpretar esse sentido do Natal? A questão, segundo a história da conversão do imperador Constantino Ele, alguns fizeram alguns ajustes de algumas datas que Roma comemorava Como ele viu que não adiantava matar os cristãos Quanto mais matava, mais crescia, mais espalhava a palavra Ele, na verdade, se converteu entre aspas, né? E ao se converter e oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma Ele, na verdade, fez um sincretismo das festas pagãs e trouxe para o Natal A data de 25 de dezembro era comemorado ao Deus Sol E aí trouxe esse aspecto E ao passar dos anos, passar do tempo, pegou essa data E colocou como uma data oficial Sendo que todo mundo sabe que não é Dia 25 de dezembro não é Os historiadores, a arqueologia, prova que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro Foi feito um ajuste E essa data virou uma sazonalidade muito forte Acho que é a sazonalidade mais forte do comércio O comércio trabalha muito E aí criou-se esse aspecto de comemorar o dia natalício de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro E aí junto a isso associou lá o Santa Claus, né? Que é o Papai Noel Veio a reboque vários aspectos Como a árvore de Natal, como dar presente Só que dentro, por trás de toda essa estrutura, né? Digamos, por trás dessa cortina Existem símbolos de paganismo Existem movimentos pagãos É um sincretismo religioso Sim, e aí vem essa questão O cristão pode comemorar o Natal, não pode? Pode ter uma árvore de Natal dentro de casa Então a gente vê que a igreja até hoje discute esses aspectos Eu, particularmente, eu penso que Jesus disse o seguinte E contamina o homem Não é o que entra, é o que sai Você vê que Elias Elias, ele estava no ribeiro de Querite E Deus falou assim Elias, sai daí Onde é que Deus escondeu Elias? Não escondeu em Samaria Não escondeu numa cidade, digamos assim, santa Escondeu em Sareta E o que era Sareta? Sareta era uma cidade pagã Uma cidade idólatra E onde se construía Onde se fabricava os ídolos Ali fabricava os Baal Fabricava as Tarot Então ali era uma cidade que tinha como cultura econômica isso Então Deus escondeu ele ali Ele não se contaminou Então o aspecto de nós irmos comemorar o Natal Acho que é importante pegar essa data Se Jesus nasceu dia 25 ou não É importante nós relembrarmos Pegar esse link aí E trazer à memória o nascimento de Jesus Cristo Será que o Natal tem mais questões políticas do que espiritual? Como é que a gente pode entender isso? Eu queria, ainda na sua primeira pergunta Dar um exemplo aqui simples A nossa igreja lá, a comunidade da Cus Tem uns 20 e poucos anos de existência Mas a gente não sabia Porque nós assumimos o pastoreio daquela igreja Muitos anos depois E nós não sabíamos exatamente o dia que ela tinha sido fundada Então a gente pegou uma data Não havia uma ata de fundação Não havia uma ata de fundação Vamos comemorar essa data E vai ser o aniversário da igreja Convencionou-se Convencionou-se Virou uma data comemorativa apenas Então eu não vejo importância na questão em si O dia 25 de dezembro específico O que eu vejo como importante Que eu acho que a gente precisa resgatar É que se vai se comemorar de fato A vinda do Salvador O nascimento daquele que veio ser luz Num mundo de trevas Fica complicado associar isso Ao tipo de festa que a gente vive hoje Que é uma festa em prol de comércio Eu lembro de meu pai comerciante a vida inteira E eu lembro do meu pai falar Cara, no final de ano eu vou levantar Levantar a pipa Por que, meu irmão? No final de ano a galera compra muito Eu vi uma reportagem esses dias Falando que 20 ou 30% dos endividados do país hoje Estão endividados por causa do Natal do ano passado Do último Natal E essa galera A pesquisa feita para essa galera que está endividada Nesse Natal eles não vão pagar as dívidas Que não conseguiram pagar durante o ano Eles vão comprar de novo Então assim Vai ficar enrolado cada dia Uma vez mais A galera vai comprar mais e mais E mais e mais e mais Então eu acho que esse é o perigo É o perigo E pastor César Tu acha que o Natal Ele pode ser uma estratégia também de evangelismo? Bom, eu tenho uma visão Muito diferente de tudo isso aí Eu vejo Natal Morte e ressurreição Eu faço esse triângulo aí O Natal para mim É amoroso, né Vaz? É É amoroso mesmo, né? O Natal na existência de Jesus É a menos importante coisa Incrível O nascimento Olha que frase eu coloquei O nascimento de alguém É a menos importante É o menos importante É a menos importante coisa Que aconteceu na existência O nascimento de Jesus É absolutamente natural Com uma base extremamente preocupante Porque todos nós vamos até morrer Mas Jesus só nasceu para morrer É diferente Nós até vamos morrer Ele só nasceu para morrer As comemorações natalinas Embora eu soube aspecto social Eu acho interessante a igreja Eu não tenho nada contra botar o Natal Bolinha, luzinha Não tenho Porque nós somos uma sociedade também Mas na essência a igreja está equivocada O nascimento de Jesus Não vale pelo nascimento em si Vale pela sua morte Porque ninguém poderia morrer Se nascido não tivesse O nascimento para nós De Jesus Não tem efeito nenhum Não aconteceu nada Quando ele nasceu Aconteceu quando ele morreu Que redimiu todos nós A perspectiva da vida eterna Veio ali A perspectiva da vida A esperança da vida eterna Veio no nascimento Mas a perspectiva veio na morte E o corolário disso na ressurreição A Páscoa é mais importante do que o Natal Claro que sim Claro Então o nascimento de Jesus Só vale porque ele tinha que morrer Não tem A igreja evangélica Era completamente fora da realidade Completamente fora Ela festeja e tal Mas ela se esquece É provável que uma igreja faça Uma baita festa Uma cantata de Natal E não faça uma cantata de Páscoa De repente Quer dizer Ela se perde também Dentro desse contexto Que é mercantilista Porque a sociedade Não tem a mínima noção Eu quase que diria Pô, assim Uma frase extremamente tenebrosa Natal é uma festa macabra Mas como assim? Mas como que Natal é uma festa macabra? Ué, o cara só nasceu para morrer Os nossos filhos Quando nós os programamos Nós queremos o quê? Quando o casal programa o filho Não é? Nem pensar em morte Está certo? Alguém pensar na morte do filho? Não Que é que ele tenha um olho azul Um olho verde Que ele tenha dois metros de altura Seja bombado Não é isso? Todo o projeto do pai para o filho é esse Jesus não Jesus não teve isso A comemoração do Natal de Jesus É extremamente secundária Porque Jesus Só Nasceu para morrer E qual foi a origem do nascimento de Jesus? Aí é o pânico teológico Aí os teólogos ficam doidos Você sabe o que gerou o nascimento de Jesus? O pecado Se pecado não tivesse havido Jesus não teria nascido Porque a trindade Existia a triunidade Quando você chegar no céu Você não vai chegar Ô Deus Pai, tudo bem? Deixa eu dar um abraço no Deus Espírito Santo aqui No Deus Filho É, não vai Ele é trino A Bíblia diz que hoje nós vemos Deus por enigma Mas tal qual ele é A sua plenitude O veremos Então você vai ver o trino de Deus Só Jesus Olha só que loucura Jesus só nasceu Porque o pecado existiu E ele só nasceu para morrer Para levar sobre si Como Isaías diz O profeta Sobre si as nossas enfermidades Curar as nossas E sobre as suas pisaduras Fomos sermos sanados Então que festa é essa? Cuja origem é no pecado Porque se pecado não tivesse havido Não teria necessidade de Deus ficar Deus Pai no controle de tudo Deus Filho Nasceu do vento de mulher Para morrer Não é? E o Espírito Santo depois Intermediar essa relação Quando ele voltou para o pai Então eu fico assim Meio estupefato Como é que a igreja se perde? Embora, quero frisar Eu não estou dizendo aqui Que eu critico o lado social da festa Lá E a necessidade de Jesus Nascer do vento de mulher Para morrer O próprio Paulo Ele fala É claro Ele diz assim Se Cristo não ressuscitasse Vã seria a nossa pregação Depois vem a ressurreição Ele fala isso Então você tem três aspectos Então o Natal A gente aproveitar Para apresentar essa mensagem Para o povo Parabéns para você Mas vem cá Mas ele só nasceu para morrer Eu acho que o nascimento de Jesus Devia ter chorado todo mundo Quando ele nasceu Quando ele morreu, não Porque eu não tenho pena Porque Jesus morreu Se ele não tivesse morrido Ele teria morrido Michael, como é que a igreja Hoje deve lidar com o Natal? Porque a gente sabe Que tem muitas igrejas Muitas pessoas Que encaram de forma Uma espécie de rejeição Com relação a essa data Porque até o pastor Silas Estava falando aqui Sobre esse sincretismo Sobre a data do dia 25 Que era uma festa pagã Do Deus Sol, Mitra E a árvore de Nihod Então é uma mistura O Natal é um sincretismo Junta várias crenças E Cristo e a igreja Entra nisso aí Até o panetone também Até o panetone é pagão E aí parece que a igreja Cristianizou Cristianizou uma festa pagã Mas como que a igreja Deve lidar com isso? Se Natal O mundo inteiro Fala, apesar do Papai Noel Cristo é falado É dito Como que nós devemos lidar Com essa festa Que na origem Pode ter sido até política E pagã Mas como é que a gente Deve lidar de forma Correta e verdadeira? Antes de responder a sua pergunta Eu quero expressar a minha satisfação De estar aqui Enfim, nessa roda Na presença do pastor César de Andrade Eu quero dizer que A minha adolescência E boa parte da minha juventude Foi ouvindo o senhor nos debates Minha mãe que ligava Eu não sabia que eu sou tão velho assim Você não precisa espalhar isso também Eu estou muito honrado Eu quero agradecer Enfim, a direção da antenagem Por me dar essa honra De conhecer esse irmão E eu tenho Eu tenho Um irmão Muito querido Lá da comunidade Vila Kennedy Que é uma pessoa Que admiro o senhor Tanto quanto eu E que tem um desejo enorme De levá-lo Até a Igreja Batista I Em Vila Kennedy Eu quero saber disso É muita areia para o meu caminhão É verdade, é verdade Mas voltando à pergunta Enfim, eu queria dizer que Eu penso que a Igreja De certa maneira Também pode ter entrado Nessa galhofa toda De Constantino E dos sincretismos A gente sabe que se perdeu realmente Eu não tenho nenhum tipo De radicalismo De pontualidade Contra a nada Eu só lancei um desafio Com os irmãos lá da Igreja Porque quando Jesus nasce Para nós É Natal a qualquer momento Eu digo que Quando você tem a essência De Jesus na sua vida Já virou Natal para você E o problema É que a gente acaba Infelizmente Entrando nesses ritos Também influenciados Pela sociedade Pela mídia Pelo sistema Eu lancei uma compreensão Eu penso que Se cada uma pessoa Ao invés de montar Uma árvore de Natal Na sua sala Plantasse uma árvore Eu penso que a gente Não teria tanto calor Eu penso que Se a gente tivesse Uma postura muito mais Natural do que artificial A gente não daria Tanta razão Simplesmente para o Natal Só como um momento Como uma data Então eu não tenho nada Contra a árvore de Natal Mas eu acho que Uma árvore natural Uma planta Ela tem muito mais utilidade Do que uma árvore artificial Nada contra a ideia Da árvore Não sei se eu sou claro Mas eu penso que Eu sou muito mais Da ideia do natural Por isso que Infelizmente Por conta da superficialidade A gente adotou Uma data O que ele está falando Eu até hoje não entendi O sentido Feliz Natal Eu não consigo entender Você quer ver uma coisa Você faz aniversário A pessoa te cumprimenta Eu tenho uma dúvida cruel Eu não sei se quando Eu faço aniversário Se eu estou comemorando Um ano a mais Ou um ano a menos Menos um ano de vida Eu não sei Então você vê que A morte de Jesus Foi tão mais importante Que o seu nascimento Que ele próprio Diz o apóstolo Paulo No capítulo 11 Primeira carta aos corintios Versículo 20 Do versículo 23 Em diante Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei O texto que a gente lê Para ministrar a ceia E diz assim Porque todas as vezes Que comer desse pão E beber desse cáris Anunciais a morte Do Senhor até que venha Por que que não anuncia O nascimento? É um texto macabro também É um texto macabro Segundo parte do Senhor Estou parafraseando aqui Você que está gostando Desse tema Fica ligado Temos que ir para um intervalo Bem rapidinho Mas Antenados volta já já Antenados na geral Especial de Natal Está de volta Quero sempre Como no segundo bloco Eu incentivo você A participar Das nossas redes sociais Temos uma página No Facebook Onde você pode curtir Compartilhar os recortes Dos melhores momentos Além de termos Um canal no Youtube Onde colocamos Toda a nossa programação Ali O Antenados completo Para você rever Assistir E continuar aprendendo No primeiro bloco O pagão O pagão O pagão não pagão Incrédulo Cristão Então assim Eu acho interessante Será que a gente Pode observar um ponto positivo Nessa data De poder evangelizar Pegar o amor e a unidade Na família Isso é pelo contexto De um pensamento Que eu li na rádio Melodinho É desse Que no Brasil Feriado religioso Até ateu comemora Quer dizer Não era para comemorar Então esse é muito Esse é o aspecto Do feriado Não é pela união familiar Porque conforme Volta para a superficialidade O meu querido falou Imagina Exatamente Porque o Natal Tem que ser Quando ele nasce Todo dia Então por que eu não tenho Essa confraternização familiar Todo dia É Suja uma certa hipocrisia É hipocrisia social Isso existe A hipocrisia Não pode ser uma estratégia Mas o problema Não é a hipocrisia social Pregar a unidade O perdão O problema não está Na hipocrisia social O problema está Na hipocrisia evangélica O nosso universo Que ao invés De sermos luzes do mundo E dizermos Não essas coisas E impormos Exatamente o sentido Que nós conhecemos A gente embarca juntos Então O Natal Para a igreja evangélica Hoje 90% Tem o mesmo significado É impressionante Se você chegar Para um crente É quase igual É porque possivelmente Eles se aproveitam Desse momento Para usar essa fraternidade Que deveria ser vivida O ano inteiro Aí eles passam A criança O seu significado real Eu acho que é importante Voltando até para a questão Da ceia Que Paulo dá Em 1ª Coríntios 11 Ali Quando eles iam sear Uns comiam Porque os que tinham muito dinheiro Levavam muita comida E os que não tinham Passavam fome Então os caras Bebiam Os caras comiam à vontade Eu acho que Natal Também tem muito disso Às vezes a gente vai para a igreja Escuta uma cantata Muitos vão para casa Não tem o que comer E muitos vão para casa Tem fartura Eu acho que é importante Voltar àquela essência Da igreja primitiva Comiam e bebiam Havia a singeleza Havia a igualdade Daquilo que eles tinham Então acho que é o momento também De compartilhar esse aspecto E essa unidade Nesse padrão De poder se alimentar também Eu estou falando dessa data importante Assim para poder Eu sei que tem essa hipocrisia toda Que existe mesmo Eu acho que ajuda Ajuda, né? Porque eu vejo Não lembro o ano que eu fui Fui no Natal Na casa de uma pessoa Que houve perdão ali No momento da ceia Teve o amigo oculto Sempre o pessoal faz Uma brincadeirinha Aí na hora do amigo oculto Os parentes ali Que não se via há anos Acabou se perdoando Eu falei, pronto Esse Natal aqui Está fazendo sentido Essa estratégia aí Está sendo boa Vocês desculpem Porque eu não mandei Vocês serem jovens Eu ser velho Eu vejo o Natal Como viajar a Jerusalém Eu acho que a viagem a Jerusalém Ela deve ser fantástica Absolutamente enriquecedora Sob do ponto de vista cultural Se é que eu vou acreditar Que aquilo é aquilo Que não foi modificado Que está tudo certinho Como foi Mas eu não consigo captar Que uma viagem minha A Jerusalém Vai me levar A renovar A relação com Deus Que eu vou chorar Lá no muro de Jerusalém Que eu vou Eu não consigo acreditar nisso Então o Natal Embora Como seres sociais Vamos usufruir Normalmente Eu nisso Falei no início aqui Eu não tenho nada contra Mas eu não posso acreditar Que enquanto evangélicos Leitores da Bíblia O Natal tem esse significado Embora a gente saiba que tem Mas ele não pode Eu estou com ele também O Michael Eu não posso me reconciliar No momento do Natal Eu não posso esperar Meu pai morrer Lá no velório Para me reconciliar Com meu irmão A virtude A plenitude A supremacia A excelência do Evangelho Ela tem que me quebrantar Esse é o nosso tema Né pastor Por exemplo Todo dia Em qualquer viagem Para qualquer lugar Em qualquer encontro Em qualquer data Comemorativa Seja o aniversário de alguém Não sei o que foi Em qualquer data Comemorativa Em qualquer reunião da igreja Em qualquer reunião Onde os homens se encontrem Se Cristo for trazido Se ele estiver presente Há tudo isso Aí há tudo isso E o Natal Exatamente O Natal é mais uma data Absolutamente Onde há reunião E onde pode haver Se a gente trouxer Aquilo que a gente vem falando aqui Desde o início O sentido de volta Que é Cristo O Salomão Ele diz assim Mais vale ir à casa Onde há luto Do que ir à casa Onde há banquete Parece que ele é louco É como se alguém Disse assim A mais sabedoria Pois é Vamos para a festa Não me chamam Para esse negócio não Vamos para o velório Oba Porque ele mostra o que? Ele mostra que na festa Não existe lugar Nenhum do mundo Onde você joga mais conversa foda Do que numa festa Mas no funeral Você aprende Vivos Vem o seu fim E aplica o seu coração Cuidado Vaz A gente vai ficar azedo Calma Vaz É interessante isso Porque o Salomão Está buscando sabedoria E no luto há mais sabedoria Do que na festa Mas na festa A gente vive a alegria A constância Que o perdão Não se resuma apenas Em um momento Em uma data específica É porque Porque se a gente Perdoa e depois Não perdoa É porque matou Ressuscitou Matou Se ele mantiver vivo Em nós O perdão Para Jesus É no momento Da oferta Isso Estava na mesma sintonia Quando você vai lá Entregar a sua oferta Não é Natal Quando as pessoas Pregam isso aí Não é Natal não É Você se lembrar Que tem alguma coisa Contra alguém Contra você Vai lá E se conserta O momento da oferta É mais importante Para o perdão Do que o Natal Porque ele entende Que a fraternidade Vale mais do que Qualquer dinheiro É a oferta Ali na verdade Tem a ver com culto Então é uma vida Sendo vivida Entrega Entrega É de entrega E vocês acham Que igrejas que hoje Colocam uma árvore de Natal Dentro dos seus termos O que vocês acham? Eu não tenho problema nenhum Desde que a gente plante árvores Qual tipo de coisa é que é isso? É árvore Seja que seja um É idolatrio O Facebook A gente vê ali Chega a época de Natal A gente vê essa guerra Daqueles que mete o pau Igreja é um absurdo Uns chamam Papai Noel De preto velho Diz que é árvore de Natal Mas branco daquele jeito Pode ser preto velho É, mas diz que Outros dizem que A árvore de Natal É uma entidade É uma senhora Então diz que é idolatria Então eu acho até legal Essas pessoas Terem esse radicalismo Mas eles não tem O mesmo radicalismo Quando vão pro shopping Quando vão pro cinema Ver filmes É isso? Ah, não escuto música secular Eu acho legal Tudo bem Não quer escutar música secular Então também não vai pra shopping Não vê filme Fica em casa Então vira eremita Vai pra uma montanha Vai comer mel silvestre Uns entendem que Tudo pode comer Paulo diz Outros dizem que não Outros dizem que não Quem come Coma a paz do Senhor E quem não come Não come pra o Senhor Porque escandalizar, irmão É a coisa mais fácil Que tem no mundo É escandalizar, irmão É verdade E como que a gente faz Pra trazer o verdadeiro sentido Do Natal Pra igreja hoje? Pregando sobre Jesus Cristo E o arrependimento Não tem como Se você tirou Jesus Da centralidade da igreja Se você tirou Jesus Da centralidade da igreja Ele deixa de ser O cabeça E os princípios E os valores Que ele traz junto Também passam A não ter tanta vida Dentro daquele relacionamento Agora, essa pregação A gente tem que abrir mão Dessa prática religiosa Dessa prática sociológica Pastor Del Será que Porque a gente tem que resgatar O verdadeiro sentido do Natal Essa é a nossa pretensão Mas, pra resgatar O verdadeiro sentido do Natal A gente tem que abrir mão Do que a sociedade fala Sobre o Natal É uma maneira de protesto Contra o erro Porque, às vezes, acontece O cara quer pregar o Natal Abre mão do consumismo De toda a cerimônia Que existe São estratégias Porque é difícil A gente tentar Encontrar o equilíbrio A gente precisa encontrar o equilíbrio Também não ser radical Por um lado E também Porque, senão, a gente acaba Vai se isolar de tudo Vai virar um montanista Um animita Ou você também Se mistura tanto Que acaba As pessoas Não entendendo O verdadeiro sentido do Natal Porque você está tão misturado Com a cultura Eu acho que o papel do pastor É trazer o bom senso As suas ovelhas Como o Daniel acabou de falar 30% de pessoas 40% Rolando dívida Às vezes as pessoas Compram coisas desnecessárias É a mesma coisa Na hora que morre alguém da família Quando morre alguém Aí todo mundo quer comprar coroa Todo mundo quer fazer homenagem Todo mundo quer comprar O caixão mais caro Quer fazer um enterro mais bonito Porque aquilo é remorso Não fez em vida E quer fazer tudo num dia só Que a pessoa morreu Então, acho que Acabe o pastor fazer o quê? Trazer o bom senso Falar, olha, pessoal Calma, não é por aí Vai gastar desnecessariamente Vai fazer dívida Então, cabe E trazer o sentido Agora, chegar ali Se eu estraga O consumismo é errado Em qualquer época Se eu estraga prazer Subir no altar Para falar Ah, isso aqui, meu irmão Tirar o prazer da família É um evento social É um evento que Queira ou não queira Traz a memória Paulo disse Que uns pregam o Cristo Por amor Outros pregam Para que a cadeia dele Fosse mais pesada Outros pregam Para o Porfia Outros pregam Mas o que importa Se Cristo é pregado Então, cada oportunidade É uma oportunidade Ah, Jesus nasceu dia 25 Os teólogos Vêm, discutem Porque tal Não importa Não importa que a oportunidade Que nós temos É trazer a essência Tirar o Papai Noel Eu acho que a gente tem que ser o seguinte A gente tem que fazer Tirar o Papai Noel de jogada Ensinar na escola dominical E botar Jesus Cristo Tirar o Papai Noel E botar Jesus Cristo No lugar que pertence a ele Será que o Papai Noel Vou ofuscar, pastor Céu Isso aí nós temos que tomar cuidado Na fase terra da criança Na fase terra da criança Ela precisa desse mundo lúdico Você tem o momento adequado Para você encaixar isso Eu não sou a pessoa mais capaz Para falar sobre criança Mas me parece que os pedagogos aí As pessoas Você não pode chegar para uma criança Aquele momento inicial da vida Esse mundo lúdico Acaba sendo necessário E aí sim Como o pastor colocou A escola dominical Vem minando isso Vem quebrando isso E colocando Na faixa etária adequada A conceituação adequada Para que suscite Essa consciência também adequada A mesma crise que eu tenho Com o Papai Noel A crise que eu tenho Com o Homem de Ferro Com o Superman Exatamente Porque parece que o Santulação Superman no cinema Vai todo mundo assistir Vai todo mundo agora Vai ser adorador do Homem de Ferro Porque o Homem de Ferro É um cara forte personagem Não, nem do Papai Noel Nós estamos falando aqui A mesma coisa É uma jogada de marketing De comércio Ô Pablo Rifa na igreja Rapaz É brincadeira ali Um jovem Por exemplo Pega uma rifinha ali Pega o nome das meninas Normalmente a gente escolhe O nome das ex-namoradas Não é assim? Fala sério Aí uma rifinha É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira Para rifar o negócio Pecado Aí tem o Santarrão O problema da igreja É o Santarrão Que o pastor colocou É verdade Uma rifinha de brincadeira Eu não estou defendendo a rifa Mas não pode dar peso Rifa Sorte Glória a Deus Não pode Tem que ter um pouco De ovo de cintura O pastor tem que comprar Todo pastor Quando se formar Ele fez o seminário Foi consagrado Ele deve ganhar a Bíblia Da consagração Assinada pelo concílio E um bambolê Para ficar com a cintura fina O pastor tem que ter cintura fina Maravilha Aí deu Estou quebrado A gente agora Dá uma bolinha Depois Muito bem Vamos para mais um intervalo Então Falando sobre esse tema De final de ano O Natal O Nascimento de Jesus Fique ligado Porque temos mais Dois blocos aí Antenados na geral Volta Já já Antenados na geral Está de volta E eu quero incentivar você Também participar Conosco O telefone Da Boas Novas Passa aí Debaixo da sua telinha Para que você possa Anotar Salvar E enviar Mensagens Para a gente aqui Envia perguntas Envia temas Grava um vídeo No WhatsApp Queremos a sua participação Como eu sempre digo O patrimônio da Boas Novas É a sua audiência Então é importante Você participar conosco Nós estamos falando aqui Sobre o Natal Eu penso Também que essa data Ela pode ser Uma estratégia Aproveitar o púlpito Para poder falar Sobre o perdão A gente Eu expurjo uma vez Ele falou uma frase interessante As datas Festivas É como uma espécie De rede Que você lança É um Natal A igreja fica cheia Casamento Fica cheia É bom Explorar Funeral É bom falar Do evangelho Essas datas Festivas São até uma oportunidade Para nós Pregadores e pastores Lançar essa rede Aproveitar o púlpito De domingo Mas não nos envolvermos Com o pragmatismo De repente A idolatria Daquele momento Como acontece Esse que é o negócio Então eu vou fazer O que ele disse É fazer a peneira Mas a gente embarca junto Esse é o problema Aquilo que o pastor Falou no primeiro bloco Sobre Sobre a necessidade De Jesus Ter nascido Que é por causa Do pecado do homem E ter também vivido Aqui como um homem E morrido no nosso lugar Essa história toda Com a ressurreição de Cristo O evangelho É para ser pregado A tempo e fora de tempo E festa E fora de festa Quando me dão oportunidade Quando não me dão oportunidade Então eu prego esse evangelho A gente tem que pregar A tempo e fora de tempo A tempo e fora de tempo E isso é uma coisa Que está perdida Porque a igreja Ela se sustenta muito mais Pelos símbolos religiosos Hoje Do que pelo evangelho Pelos dogmas Pelos dogmas Exatamente Então é muito mais fácil Você encher Um auditório Quando você leva Uma temática Que não tem nada a ver Com o evangelho Do que uma que tem a ver De fato com o evangelho Quando você prega o evangelho É mais fácil as pessoas Irem embora Porque você fala de morte Você fala de pecado Evangelho confronta Você fala de coisas Que fazem as pessoas Se sentirem mal Por exemplo Quando a gente colocou O nome da igreja De comunidade da cruz Outras pessoas falam Cara, mas cruz Não tem a ver com morte Não sei o que Pô, o pessoal vai se espantar O pessoal não vai querer chegar E tal Esse nome vai trazer Um incômodo Vai trazer uma Não, a cruz Que a gente celebra É a cruz Que Paulo Dina Em primeiro coríntese Ele fala o seguinte A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Então essa palavra É a palavra de poder O grande problema É que nós estamos falando De Natal de Jesus Mas Jesus não interessa Rapaz, nos dias de hoje Não interessa As pessoas não se interessam Por ele Não interessa os feitos dele Jesus não atraía As pessoas por ele Ele atraía Pelo que ele fazia Curava cego Curava mulher com fluxo de sangue Paralítico, leproso Quando ele começou a falar Multiplicar comida, né? É, multiplicar Peixe, pão Quando ele começou a falar Quando ele começou a falar O que é a fala de Jesus? É a essência dele Você está me ouvindo aqui Você está me conhecendo Ele mesmo disse, né? A boca fala do coração A fala é cheia É Quando Jesus falou Foi todo mundo embora Porque o que ele falava Não interessava Aí ele pergunta Cadê o pessoal que estava aqui? Eu fazia tanta coisa E o pessoal 5 mil Cadê a galera? Ah, foi todo mundo embora Mas só ficaram vocês 12 É, mas vocês também não querem não? Mas o pessoal foi para onde? Por que o pessoal foi embora? Porque o pessoal achou duro O teu discurso Porque o que tu fala não interessa O pessoal foi para onde? Foi para casa Fazer o quê? Foram ver a televisão Assistir os pastores da televisão falar Porque lá fala bacana Então Essa realidade Você tem o Natal de um Jesus Que não interessa Você só tem a igreja cheia hoje Porque Jesus cura Jesus cura o marido bêbado Jesus não sei o quê Jesus não bate Arruma emprego para o filho Então nós banalizamos Jesus O Natal não tem o seu significado Porque o próprio dono do Natal Não tem significado para a sociedade E como é que é a mensagem, pastor? Você é que a gente deve pregar Então nessa data tão especial Você quer Jesus morreu por você Se você quiser Você vai para o céu Senão você vai para o inferno O direito que você tem Não precisa de ter entidade Para-eclesiástica Para pregar para empresário Não precisa nada disso Evangelho se prega assim Jesus morreu por você Você recebe isso Se com o seu coração você crer Com a sua boca confessar Você é salvo Se não, meu amigo Com riqueza, com cultura Você vai para o inferno Um abraço É assim que prega o Evangelho Não tem que ficar com ladainha, não Eu só tenho cuidado com relação A gente se utilizar das datas E das ocasiões para pregar É só cuidado Por exemplo, a Vila Kennedy Está passando por um conflito De problema com tráfico de droga Agora, no momento Embora com a pacificação Mas dois batalhões na comunidade Enfim A gente pega as redes sociais E vê lá os líderes evangélicos Da comunidade E os próprios irmãos Vinculados a essas denominações Botando Vamos orar Pedindo ao pessoal para orar Eu penso que Quando a gente vai pregar Sobre perdão no dia do Natal É porque possivelmente Talvez a gente não andou no perdão Falando ele durante o ano todo E aí quando a gente pede para orar No momento de conflito Numa comunidade É porque possivelmente A igreja não foi relevante Na comunidade no tempo Que deveria ser Antes do conflito Se precavendo e policiando Eu passei mais de seis meses Eu estou nesse processo Há mais de seis meses Todos os domingos Visitando todos os pastores E fico um mês Visitando todos os domingos Pastores No final desses quatro domingos Eu chamo o pastor Para tomar um café Eu não consegui encontrar nenhum É Essa unidade realmente está faltando Precisa de uma unidade Agora vem cá Para a gente orientar O nosso telespectador agora Não sei Cada um tem uma fé Aquela coisa Aquela palavra que Paulo fala A fé que tu tens Tenhas para ti mesmo Tenhas para ti mesmo Tenhas para ti mesmo Não é para ter fé no prebíter No ouro que ora No irmão de poder A fé que vai desenvolver A minha relação com Deus Tem que estar em mim Não é no prebíter No missionário No cara que ora A fé que tu tens Tenhas para ti mesmo O boca santa que ora E Deus faz Cada um A gente tem que respeitar Exatamente A fé de cada um Só que parece que tem pessoas Eu conheci um rapaz Que ele também demoniza As datas festivas Por exemplo O Natal ele não comemora Ele é radicalmente Ele nega Não aceita E tem pessoas A gente não deve pedir Para que uma pessoa assim Seja radical Que ela venha comemorar também Porque cada um tem uma fé Então Só porque eu tenho uma liberdade De não me contaminar Não me corromper No Natal Não é por isso Que eu tenho que conduzir Aqueles que não tem Essa consciência Essa maturidade A ter o que eu tenho Então a gente tem que orientar Como é que a gente faz Para orientar os telespectadores A lidar com essa data Não é obrigado a não fazer Mas também não é obrigado a fazer É Não é obrigado a não fazer Como também Porque assim Para mim Eu vou numa festa Com uma rabanada ali Participo Esse conflito Já tinha na igreja primitiva Não vai né Tem gente que já rejeita Os judaizantes lá No concílio de Jerusalém Lá em Atos Apóstolos Capítulo 15 Queriam impor os gentios Aquilo que não cabia a eles Queriam impor os gentios Vários atributos da lei Que nem ao judeu já convertido Valia mais Foi abolida A lei veio Cumpriu o que era Hebreus diz que Se tornou obsoleto Moisés ele veio por um tempo E acabou Jesus veio com um novo Vivo caminho Não mais por sangue de bode Nem sangue de touro Mas pelo seu próprio sangue E o sacrifício dele Foi o único e perfeito Então tem coisas Que eu penso o seguinte irmão Tem coisas que eu Eu suporto Eu gosto Eu acho assim O cara optou Com coração Com sinceridade De não ver mais televisão É uma opção dele Isso não é pecado Teresinha Agora quando eu opto E não ver televisão E começa a satanizar Todo mundo que vê televisão Aí meu irmão Aí vira um fanatismo Você vai falar com alguém Que foi um fumante Ele vai dizer pra você o seguinte A pior coisa que tem É conversar com este fumante Porque ele parou de fumar E começa a falar Pai de fumar Que se faz mal O que você está dizendo agora É pô E Paulo falou isso pra Pedro Pedro quando estava Entre os judeus Ele era judeu Aí Paulo falou Pô Pedro Tu é dissimulado irmão Porque nem você mesmo Faz o que tem que fazer E fica querendo impor Antes de Pedro ter aquela visão E ver que Deus Precisou de Deus mostrar pra ele Que o batismo Era para os gentios Que ele veio para os gentios Porque a lei Ela cumpriu o seu propósito Amém Acabou Nós estamos na graça Agora graça não é libertinagem Paulo também disse Mas não usei Dessa liberdade Pra pecar Pra cometer o pecado Então uns Aí vamos voltar de novo Pra romanos Uns entendem que pode comer carne Outros comem legume Então existem Duas vertentes O que come legume Não critica Come carne O que come carne Não critica Come legume Então tem uns que querem Impor uma vida De liberalismo E os que come legume E carne É Então Pô Quando o Daniel Chegou na Babilônia Ele chegou pro Eunuco E falou Poxa Se tu viu graça em mim Tu me achou um cara legal Pô Então deixa eu só comer os legumes Aqui Beber água Eu não quero comer o manjar Do rei não E o cara falou Tá legal Então ele tomou a opção E os outros não Comeram carne Beleza Comeram o manjar do rei E ficaram pior Agora Cada um Examine-se por os homens A si mesmo Vamos voltar pra ceia Eu canso de ver A crente deixando De participar da ceia Porque ele fala assim Pô cara Falei um palavrão hoje Deu uma topada Falei um palavrão Não sou digno Ele pensa que ele Se autodignifica Meu irmão Quem nos dignifica Paulo quando fala Ele tá falando De discernimento Ele tá falando De discernir o corpo E não de você Se autodignificar Porque nós somos pecadores E perder aquela oportunidade Ali de examinar-se Se consertar e comer Porque eu deixo de dizer Examine-se e coma Isso Examine-se e veja Lá se vai comer Agora é interessante Isso que o pastor Ciro Tá falando Então aquele que quer Fazer parte do Natal Comemorar lá Amém Vai lá Se ele tem liberdade E o que não quer É um sacrifício Que ele quer fazer Respeita o que faz E o que faz Respeita o que não faz Você tá querendo Muita coisa também Você acha que alguém Respeita alguém? Deveria né Eu acho até Eu acho até O senhor falou que Jesus não é motivo Do Natal Mas fizeram Disseram que era ele O razão Mas também não é mais Eu acho até que O próprio Papai Noel Também não é a razão Principal do Natal Talvez as pessoas Dão razão pra ele Porque ele traz presente Eu queria lançar Uma campanha Se você botar o sapatinho Na janela Tá de cadê ele levar Eu queria Eu queria lançar Uma campanha aqui Aproveitar a audiência Da Boas Novas Eu queria lançar Uma campanha Pra gente plantar Uma árvore E a gente visitar Um asilo Ou seja Visitar os velhinhos E plantar uma árvore Eu acho que é O que a gente deveria fazer Porque a gente é muito artificial A gente é muito das coisas Só da aparência Eu lembrei aqui De um amigo meu Um pastor Que por exemplo A festa junina A gente sabe que a festa É uma brincadeira A igreja faz festa junina Não escandaliza Que é pagã Isso é É uma brincadeira Faz uma batata doce lá Uma esgot Tudo é puro Para os puros Paulo diz a tira Esse pastor O que ele faz? Ele não faz Ele faz festa junina dele Só que fora da época Da festa junina O pessoal pega ele Para ele não dar a entender Que ele está de acordo Com essa festa católica Dos santos Será que É igual da doce Para a criança Antes do Corme Damião Para não dar a mesma coisa Rapaz Eu trabalhei no Mercadão de Madureia Durante 10 anos Ali tem 70 casas De artigos de espírito E eu cansei de ver E tinha loja de doce E o cara botava lá A imagem do Corme Damião E eu cansei de ver Crentes de algumas iluminações Aí ultra radicais Chita mesmo O cara falou Aí eu não entro Para comprar doce Meu irmão Aquele negócio lá não entra Aí eu cheguei para o cara Eu era fornecedor Eu falei Meu amigo Faz o favor Tinha uma imagem desse também Eu falei Cara, tira aquilo dali Bota uma menorzinha O cara tirou E ele foi e botou uma frase Tudo posso Naquele que me fortalece Pronto Então Existem essas questões aí Que o cara Existe gente realmente ultra radical Ou seja A ignorância é um colosso É Por aí A ignorância é colossal Porque se não tiver ignorância Rapaz Assim como Alguém gosta de rato Não gosta Mas o rato Ele é importante Para a sustentação do ecossistema O ignorante também é importante Se acabar o ignorante do mundo Acaba a vida Pelo amor Vamos pesquisar o pessoal Essa é nova Essa eu descobri agora Muito bom Muito bom Mas todo mundo sempre é ignorante Em algum aspecto Em algum assunto Ninguém Esse vado vai me matar hoje Eu vou cair aqui Não vou aguentar não Olha aí Vamos para um break Então nesse momento Já que o papo está divertido Temos mais um bloco ainda Você não pode perder Viu? Fica ligadinho aí Que tem mais um bloco O Atenados volta já já Atenados na geral Você está de volta Para o quarto e último bloco O papo está bem bacana aqui Falando sobre o Natal Que significa o nascimento de Jesus Através desses blocos Aqui nós falamos Que essa data De dia 25 Não é certo Não sabemos se Jesus nasceu Parece que foi mesmo Uma influência política Interesseira Mercantilista Para que colocassem O dia 25 Mas nós como cristãos Não também demonizamos essa data Pelo contrário Aproveitamos essa data festiva Como estratégia Para evangelizar Para se confraternizar Respeitando também sempre aquele Que pensa diferente Que rejeita Então acho que no último bloco A gente pode tratar sobre isso Sobre o equilíbrio mesmo Da situação E sempre Pastor César aqui Martelando aqui O tempo todo Que eu acho importante Não se entregar Não se envolver Não abraçar o Natal Como o mundo abraça Mas você saber Até onde você pode pisar Tem até um Não sei se quem canta essa música A Graça da Garça Não tem uma banda Um grupo de rap É um grupo de rap Tem uma música A Graça da Garça A arte de pisar na lama A arte de pisar na lama Sem se sujar Sem sujar Esse é o mistério da vida Do evangelho Você andar no mundo Sem se sujar Ou seja Não vos peço que os tirei do mundo Mas que livrai os do mal A luz tem que brilhar No meio das trevas Se a igreja ficar se escondendo Ficar se Jesus fala que Ninguém acende Um velador Um candeeiro Para colocar debaixo da cama Então acho que nós temos Que estar aí Para fazer esse diferencial A data do Natal É mercantilista Influência europeia Porque o que tem a ver Papai Noel com o Rio de Janeiro 40 graus O cara vestido de veludo Um troço Um calor Um trenor Não tem nada a ver Tudo isso é influência Hollywoodiana Influência europeia E aí vem a influência Da igreja também romana A igreja evangélica Ainda traz muitos aspectos É rudimento Está a maior moda agora De igreja evangélica Virar catedral O cara aluga uma loja De duas portas E bota lá Catedral O cara não sabe nem o que é Catedral Catedral tem que ter uma cátedra Catedral de ter a cátedra Tem a basílica Tem a catedral Tem a paróquia Então são simbolismo Nomeclatura Ligado à igreja católica Ensinando agora O pessoal vai botar isso Então vai botar Vai criar uma cátedra Então eu vejo assim Muita influência ainda de Roma A gente ainda traz aqui Sobre nós É uma dieta Que foi feita Ainda tem muita coisa Isso agora Não vamos de novo Tirar o prazer A alegria De poder comemorar Você tem na Barra da Tijuca A estátua da Liberdade Ali tinha que ter A estátua do Paraíba A Vilaqueles também tem Para a cultura brasileira Não é? Nós somos macaquinho De imitação Tem isso também Hot dog McDonald's Nós somos Então o Natal Querido telespectador Presta atenção Nós temos o mesmo Contexto social que você Apenas nós ensinamos Para os nossos adeptos Nossas ovelhas Nossos membros Como queira Que além desse mundo Fantasioso Lúdico Bonito Cheio de luz Iluminado O Natal tem uma coisa Chamada essência E a essência do Natal É o nascimento de Jesus Que só nasceu Para morrer E só morreu Para ressuscitar Para que eu e você Tivéssemos a esperança De uma vida Que foi dada no Éden E lá no Éden Também foi perdida E a vida Que foi dada no Éden Perdida no Éden Foi reconquistada no Calvário Depois Jesus nasceu E que morreu E talvez até depois Do Calvário Lá no túmulo Quando ele levantou Essa é a mensagem do Natal Maravilha Pastor Del Lá na tua igreja Ele estava falando Eu lembrei Da questão do aniversário Que eu tinha uma visão Quando eu Quando eu não era cristão Não, meu aniversário Aniversário da gente Eu tinha uma visão Assim, o pessoal falava Aquilo que você falou No primeiro bloco ainda Falava comigo Feliz aniversário Eu só sentia Me sentia mais velho A cada ano Mas quando eu me converti Eu tive uma visão diferente Que foi porque Eu aprendi que Viver a Cristo Morrer a lucro Morrer a lucro por quê? Porque morrer É estar eternamente Abraçado com ele Então Uma ligação eterna Que nunca mais vai acabar Então eu Passei a olhar diferente Já quando alguém Me dava os parabéns Eu tinha a capacidade De celebrar O fato de estar ficando Mais pé da morte Mesmo depois que Mesmo sabendo que aquele Era um dia que me tornava Mais próximo do meu Salvador Mas aí o que acontece Eu resgatei essa Essa alegria De comemorar o meu aniversário O que fez com que Na euforia Aos poucos Eu fosse começando A exagerar nessa comemoração Né? E essa exagera comemoração Esquecendo que ia morrer um dia Já Aí começou Aí começou o negócio de Todo aniversário Tem que comprar não sei o que Tem que fazer festa Não sei das quantas Tem que não sei o que Mas lá Tem que chamar 100 Tem que chamar 50 Tem que chamar 30 Tem que chamar 20 Pô, aniversário Pô, eu sou pastor Vamos fazer o aniversário Do pastor E vamos fazer aquilo Aquilo outro e tal E hoje eu falo Aí, claro, lógico Que Jesus me deu aquela chamada E eu voltei pro esquema Né? E falei, pô, filha Vamos fazer uma jantinha Hoje em casa Né? E vamos dizer aqui Vamos comemorar aqui Isso aqui Que é legal Vamos agradecer ao Senhor Por mais um ano de vida E glorificar Ele Por estarmos mais próximos Daquele grande dia De nos encontrarmos com Ele Na eternidade Né? E fazer esse 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 caminho de volta A uma simplicidade Que a vida cristã Ensina em si Né? Ensina a gente a ser Eu acho que é muito importante Eu acho que o desafio Pra igreja hoje É fazer um caminho de volta A simplicidade Da comemoração Dessa data Importante No calendário cristão também Mas Da simplicidade Olha, o que a gente Tá querendo dizer aqui É lembrar que Jesus Cristo Nasceu E que quando Ele nasceu Foi uma boa notícia Pronto, esse aí Restaurando o sentido real Donato, temos três minutinhos Vamos deixar uma palavra aqui Pros nossos telespectadores E como lidar com essa situação Na sua casa Na sua família Na sua igreja Um dos pontos principais Que eu acho que tem que ser abordado aqui É o fato de viver O nascimento de Cristo Todos os dias Não é apenas uma data Um dia Mas que Ele nasça Em nós Que a gente reflita Ao mundo Esse novo nascimento Que de fato Ele ressuscitou E hoje vive em nós Ele está em nós Ele habita em nós E que devemos viver Não apenas no dia 25 de dezembro Mas de janeiro a dezembro Então tem uma música De janeiro a janeiro Então é de janeiro a janeiro De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Os caras começaram o programa Eu com um pagodinho aí Vaz do Natal Já tá mandando de janeiro a janeiro Agora aí Fica ligado Eu acho que é importante O que o pastor Pablo falou É isso É voltar Trazer Cristo Pra dentro dos lares Voltar aquele culto doméstico Vamos esperar o Natal Pra fazer uma bela oração Vamos fazer todos os dias Nós vamos tanto na casa do Senhor Mas não deixamos o Senhor Entrar na nossa casa Ele já nos deu tanto Então vamos dar a nossa casa Vamos dar a nossa sala O nosso sofá Fazer encontro de oração Fazer encontro da palavra de Deus Tirar a igreja dessas quatro paredes E voltar pra essência Da igreja primitiva Que Paulo disse Que é de casa em casa Acho que Natal é isso É comunhão É relacionamento Acho que a melhor forma De você ganhar alguém pra Jesus Não é fazendo uma faculdade de teologia Um bacharelado É você se relacionar com aquela pessoa E demonstrar que ela é importante pra você É pregando que Jesus está vivo Sim O Natal é uma boa oportunidade pra gente pregar Ele está vivo Ele vive Ele vive em mim Ele vive em nós No Natal A árvore de Natal É aceitável É legal A rabanada é aceitável É legal O chesta também O bacalhau Isso tudo é legal Mas no Natal Jesus é o essencial Boa Deixa aí uma palavrinha também, Michael Eu desejo que Jesus venha nascer em nós Que Jesus venha nascer nos líderes Nos pastores Cabe a nós esse papel, né De colocar Jesus vivo Na sociedade Que a igreja se levante E viva Jesus Amém, amém É porque vivo está Ele está vivo Às vezes a pessoa pensa Que o viver Jesus É um estado de contemplação Platônica Monge beneditino Monge beneditino Viver Jesus É andar como ele andou É o que Isaías profetizou, né Um menino nos nasceu Um filho se nos deu Seu nome será maravilhoso Conselheiro Lembrar também que o nascimento É uma promessa Que se cumpriu Uma profecia Deixa eu só falar Essa questão de data A gente fala sobre A questão de variação de data Só voltando As várias profecias da Bíblia A gente não tem a data exata Não tem Não tem Quando Isaías profetizou Nem precisa Nem precisa Então acho que essa questão De o dia 25 de dezembro Eu acho que é uma bobagem Na relação com Deus Na relação com Deus A vida cristã Quando a teologia Não atrapalha Ela ajuda um pouquinho Pronto Olha aí Finalizou bem Deixa Jesus nascer Em você hoje Pastores Eu quero agradecer muito A esse antenado especial De Natal Bom Natal pra todos Falamos um pouquinho Sei que foi muito curto o tempo Tem muita coisa pra falar Sobre esse assunto Mas acredito que todos Os nossos telespectadores Foram muitíssimo abençoados Receba essa palavra aí Deus abençoe Um Feliz Natal Que é o verdadeiro Nascimento de Jesus Em nossas vidas Que é isso? Casa de Deus Doi 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 Dointé Doi Sobre Doi Doi Tchau.